E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é como você vai poder instalar o Android 7.1.1 Nougat no seu LG G3 D855, ok galera? Esse daqui vale tanto pro D855 quanto pro D855P e é o mesmo tutorial, ok? Nesse caso aqui a gente vai usar a ROM Resurrection Remix versão 5.8.1 Com suporte a temas, né? Que é o OMS, como vocês podem ver aqui o nome do modelo, né? LG D855, versão do Android 7.1.1 Nougat, né? Que é o Android 7.1 N Também temos aqui a versão de banda base, versão do kernel, lineage, dananana Número da versão e algumas coisas sobre a ROM, ok? Porque eu escolhi a Resurrection Remix, ok galera? Ela é uma ROM que tem muita bateria, né? Como vocês podem ver aqui Ainda tem 3 horas restantes e 52 minutos Deu usando, tipo, jogando Asphalt 8 e vendo diretão vídeos no YouTube Jogando também esses joguinhos aqui indie, né? Flip Bottle, Dumb Ways, Scratch Dungeon, Super Toast e vários outros, ok? O score no AnTuTu dessa ROM aqui também é muito bom Ó, como vocês podem ver aqui, 44.858, né? O 3D dele é muito alto, né? 8.426, o X que é User Experience 13.976 CPU 15.433 e RAM 7.023, ok? Nessa ROM aqui também é a que temos as mais diversas personalizações Que você já pode ver em qualquer outra ROM que você vai encontrar pro LG G3, ok? É só a gente vir aqui nas configurações dela e vir aqui em configurações Que vocês vão ver muita, mas muita coisa mesmo pra vocês configurarem nela Tipo, barra de status, painéis recentes, painel de configurações rápidas Tela de bloqueio, gestos, botões, animações, sistema diversos E também tem a aba sobre pra você achar quem desenvolveu a ROM, o website e essas coisas, ok? Uma coisa que eu gosto muito nessas customizações aqui da Resurrection É quando você vem aqui em barra de navegação, na aba botões, ok? Vai ter o pulse, ok? Você entra aqui no pulse e ativa ele, ele vai estar desativado assim É só você vir aqui, ativar ele e tocar alguma música Deixa eu colocar alguma musiquinha aqui no Spotify Rapidinho Ele vai estar tocando no ritmo da música aqui embaixo Como vocês podem ver, ó E se você selecionar também a cor, ele vai mudando a cor aí Conforme você vai selecionando E não é só em música que isso aqui funciona Também funciona em qualquer outro tipo de áudio Que estiver tocando no seu celular Ele vai estar tocando aqui na barra de status com esse modo pulse, ok? Ele vai estar tocando aqui na barra de status conforme o ritmo da música, ok? O 60 dessa ROM também está muito liso, né? Como vocês podem ver aqui E tem também como você personalizar pra deixar o botãozinho Pra você limpar tudo de uma vez, ok? A performance dessa ROM, tipo o Asphalt 8 Assistir vídeos no YouTube, WhatsApp e joguinhos no geral Está perfeita Não tenho o que falar Porque o Resurrection Mix é pra mim uma das melhores ROMs Pra qualquer celular que você tiver Qualquer celular que você tenha aí na sua casa É praticamente obrigatório vocês terem a Resurrection Mix, ok? A câmera também é muito boa nessa ROM E tá tudo funcionando bonitinho, ok? Os planos de fundo que essa ROM já vem Eu não sei porque tem um Temer aqui, mas tudo bem A gente pode ver que tem bastante Mano do céu A gente pode ver que tem bastante Papel de parede direto da ROM, né? Paisagens urbanas aqui Pra você selecionar, né? Na tela 2K do LG G3 Vai ficar muito bonito Certos papéis de parede Tipo esse daqui Esse daqui eu acho bem bonito, né? Pra colocar aqui, ó Definir plano de fundo Aí tem como você definir só da tela inicial Tela de bloqueio Ou de ambas No meu caso aqui eu vou pôr de ambas E vai tá assim Pra você ver depois Você pode fazer o que você quiser, na verdade, né? E depois vai tá aqui Na sua tela de bloqueio Bonitinho pra você ver Na sua tela de 2K do LG G3 Enfim, galera Depois de vocês terem visto Um review geral Dessa ROM Se vocês quiserem instalar Bora seguir no vídeo aí Que eu mostro como instalar de boas, ok? Bom, galera Se você é meio leigo Igual eu Na hora de instalar a ROM No seu LG G3 Nos primeiros Nos primeiros dias que eu tive com a LG G3 Eu tive muita dificuldade de instalar ROM Porque eu não sabia de uma coisa Você precisa De um modem rádio Modem barra rádio, né? Que é essencial pra você instalar ROMs A partir do Android 6.1 pra cima, né? Que é esse arquivo aqui Que inclusive vai tá aí na descrição Rádio D85521C Step RAN.zip Também dele é 28MB Não é nada aí Você precisa instalar ele A partir de uma ROM stock Com o ROT E o TWRP, né? Você precisa instalar ele Por TWRP Antes de você instalar a ROM, ok? Se não, não vai funcionar Vai dar erro sempre E você não vai conseguir instalar Nenhuma ROM A partir do Android 6.1, ok? Galera, já estamos aqui Com o arquivo da ROM, né? Como vocês podem ver aqui RRN Versão 5.8.1 2017 0209 D855 Weekly.zip Também dela é 347MB Junto com o Open Gaps Que eu vou tá disponibilizando Aí na descrição Open Gaps Army 7.1 Pico 2016 1030 .zip O tamanho dele também É um pouquinho pesadinho 124MB Você vai colocar A ROM E o Gaps No seu cartão de memória Vai lembrar de fazer Backup de tudo Que você tem, ok? Galera Vídeos Fotos Save de jogo Coisas do WhatsApp Essas coisas Você vai lembrar De fazer backup de tudo Põe aí no seu computador Ou então põe aí No seu cartão de memória Do celular mesmo E depois a gente vai Na Play Store E vai instalar Esse aplicativozinho aqui O Simple Rebut Ok? É esse aplicativo aqui Que a gente vai usar Só clicar aqui Lembrando que você Precisa ter ROT Pra instalar ROM É... Você precisa ter ROT E Recovery Ok? Recovery TWRP Depois que você abrir O Simple Rebut Ele vai perguntar Ao ROT É só você permitir Lá de boas E ficar clicando Em Rebut To Recover Ok? Lembrando de você Fazer backup Tudo bonitinho Depois você vir aqui Rebut To Recovery E ele vai reiniciar No modo Recovery Do seu LG Ok? Bom galera O meu já reiniciou Aqui no TWRP Eu ainda tô com a versão Antiga Eu preciso dar uma atualizada Ah... Mas é a mesma coisa Pra todos Ok? É só você vir aqui Em Wipe Advanced Wipe Dalvik System Data Internal E Cachê É só você não marcar External SD Card Que foi aonde você instalou a ROM Que você colocou a ROM, né? Swipe to Wipe Agora é só esperar Vamos esperar Dar os wipes Pra limpar E ter uma instalação bem limpa Depois você aperta Nesse botãozinho da casinha Vem aqui em Install Up a Level Desce aqui em External SD Card Deixa eu só dar aquele foquinho Pra vocês verem melhor Aqui ó External SD E você procura a ROM, né? A ROM já vai tá aqui ó RRN versão 5.8.1 Tananana Swipe com Free Flash E agora é só esperar A ROM instalar, ok? Isso daqui não demora muito tempo não Então é só a gente esperar, ok? Prontinho galera Depois da ROM instalada Vai aparecer esse errinho aqui Mas isso daí não se preocupa, tá bom? Não vai acontecer nada É só depois você apertar Um voltarzinho aqui E vir aqui no Open Gaps Army 7.1 Pico Que eu falei Que esse daqui é o que vai instalar Os apps do Google, ok? Só você vir aqui em Swipe Confirma Flash E esperar instalar os gaps também, ok? Os gaps é um pouquinho mais demorado Que a ROM Porque tem mais coisas pra instalar E é muito mais demorado Então a gente só tem que esperar Mais um pouquinho Prontinho galera Depois de tudo concluído ROM e gaps instalado É só você vir aqui em Wipe Cachet Dalvik Swipe to Wipe Vamos esperar dar mais uns Wipezinhos Depois é só você apertar No iconezinho da casinha De novo Rebut System E agora é só esperar Sua ROM reiniciar Com a Resurrection Remix Instalada No seu LG G3, ok? E pronto galera Depois da sua ROM Vai reiniciar aqui Se você já tiver com o chip Colocado no celular Já vai reconhecer aqui mesmo Já vai reconhecer o chip E já vai selecionar aqui Automaticamente Português Brasil Depois é só você clicar aqui Em vamos lá E bora pra aquela conversão Rápida aqui Não sei se vocês vão gostar Mas bora Assim do mesmo jeito Não sei se vocês vão gostar E pronto galera, depois nessa tela aqui É só você selecionar aqui em tela de início do Pixel Sempre e sua ROM com Android Nougat vai estar instalada por completo, ok? Depois é só você configurar aqui o seu cartão de memória Você pode configurar tudo que você quiser aí Essa ROM aqui também tem o Launcher do Pixel, né? Que é com esse 3D Touch aqui mais ou menos Se você instalar o app do Google e puxar aqui pro lado Vai ter as notificações do Google Now E é isso galera Pra mim a Resurrection Remix é a melhor ROM De um Android 7.1 Nougat e qualquer outro Android E se você também sentiu meio que um amarelado na sua tela É só você vir aqui nas configurações Clicar aqui em tela Live Display E depois modo de tela e deixar em desligado Que já vai alterar automaticamente Pra tela normalzera padrão que a gente já tem, né? Então galera, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu gostei aí embaixo Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse e vários outros Liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu posto Adicione esse vídeo em seus favoritos Comenta, compartilha E é nóis galera Valeu e falou!